A Semana Santa teve mais acidentes e menos mortes nas rodovias baianas em relação ao ano passado. Quem explica vai ser Priscila Pires, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora a gente vai falar de dengue. Dengue é um compromisso da TV Aratu em estar unido com a sociedade no combate ao mosquito. E Larissa Baracho vai trazer as informações a respeito do registro de 23 mortes por dengue em nosso estado. A última foi na cidade de Carinhanha, no oeste da Bahia. Larissa Baracho, quais ações vão ser tomadas nos próximos dias? Boa noite. Muito boa noite, Pablo. Boa noite a você que assiste o Aratu Notícias. Uma excelente semana para todos nós. Exatamente 23 mortes registradas por dengue aqui no estado da Bahia. Então, novas ações estão sendo realizadas, vacinas sendo redistribuídas. A gente vai trazer essas informações para vocês que nos acompanham, inclusive. A nova morte pela doença foi a primeira registrada no município de Carinhanha, no oeste baiano. Mais 10 municípios baianos receberam doses de vacina contra a dengue. Cerca de 15 mil doses do imunizante serão encaminhadas de municípios que já estavam aí realizando a vacinação para as cidades de Vitória da Conquista, Serrinha, Jacaraci, Caetité, Barra do Jossa, Teixeira de Freitas, Morro do Chapéu, Piripá, Macaúbas e Bonito, que foram selecionados para receber as doses remanejadas. A redistribuição das vacinas veio do Ministério da Saúde com o objetivo de fazer com que nenhuma vacina aí seja perdida e o público da vacinação permanece o mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Com relação ao cenário, ao todo na Bahia foram notificados 95.890 casos prováveis da doença até o dia 30 de março de 2024. No mesmo período de 2023, foram notificados 15.070 casos prováveis, o que representa um aumento de 536,6%. Ou seja, é um número muito expressivo. Mas para a gente finalizar, a gente tem inclusive informações da Márcia São Pedro, que é a diretora de Vigilância Epidemiológica aqui do Estado da Bahia, que traz mais detalhes sobre as ações. Vamos acompanhar. Nesse momento estaremos, sim, intensificando as ações, chamando a atenção dos pais através de campanhas publicitárias da importância da vacinação. Por que meu filho precisa ser vacinado? E aí cabe a gente lembrar o seguinte, por que esse grupo foi elegível? Porque em 2023 foi o grupo que a nível do Brasil houve mais procura por internamento. Essas crianças foram internadas porque elas tiveram dengue em 2023. Então a vacina se mostra com eficácia muito boa para essa população.